Fala molecada, Linker na área trazendo o primeiro vídeo de hoje pra vocês E como eu pedi ontem né, saiu lá o DMZ, falei filme de ladinho, me manda no Instagram, vocês mandaram E nesse vídeo agora então, eu venho mostrar pra vocês 22 pacotes de garantia jogador 86 ou mais player pick baladeira Vamos ver se vocês estão com sorte, ontem o meu foi ruim pra caramba, não tirei nem o especialzinho Todo mundo boro, todo mundo dourado, triste, a vida Mas é isso, bora pra lá cima, ver quem a gente consegue mostrar pra vocês aí nesse negócio Começou hein rapaziada, o mano já chegou, ele nem vai falar nada, só vai apertar o X Começou uma bosta, começou uma bosta, foi ruim igual o meu esse aqui já de cara Vamos ver mais esse, olha lá, vamos ver se tem a bordinha azul Tem um totes ali ó, olha o som mano Mas de brincadeira né, eu com um som desse aí, eu ria, eu ria pras paredes, eu ria pras paredes Esse mano aí tirou o Messi cara Esse mano aí tirou o Messi ó, ficou felizão, tirou o Messi, já mandou direto Pegar o Messi, eu escolheria o Marquinhos cara, eu acho que o Marquinhos é melhor que o Messi O cara tirou o Messi, que alegria hein, que alegria Vamos pra mais um Tem que vir coisa boa Ó, vê o Hazard pelo menos né, vê o Hazard pelo menos Eu ia falar que não ia vir ninguém, o Hazard apareceu ali de última hora Vamos ver, o cara falou, o que que vira? O que que vira? Eu quero, eu quero, eu quero tudo totes, vamos ver então Pra mim ser difícil a escolha Ele quer todos totes pra ser difícil a escolha 1, 2, 3, 4, cortou, contou até 5 Ele quer os 5 melhores Os 5 melhores Ver o Alisson, que tristeza hein Não dá, o Alisson não dá mano Ele queria os 5 melhores e ver o Alisson né, infelizmente deu ruim Salve, 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 salve Ele não falou o nome dele, vamos ver quem vai ser Mbappé velho, Mbappé mano Olha esse aí ó, ó Tirou o Van Dijk, tirou o Van Dijk, ficou feliz Eu ia falar assim, que de acha é isso? Tem dois que ali Não, o tanto que esse que ali tá parecendo o Godin, fi Tá louco, os dois tá igual que nem nunca tinha reparado nos do Iradalada assim, não mano Vamos ver mais esse aí Salazinho, salazinho, salazinho Tá legal demais né Pelo menos é totes né rapaziada Pelo menos é totes né velho Pelo menos é totes Vamos mais um, esse vídeo vai ser bem rápido mesmo rapaziada Porque não tem muito segredo né, galera Não fica enrolando muito, esse aí foi de chorar hein Jesus, esse aqui foi de chorar Vamos pro próximo Mais um, mais um 86 Se liga, cadê Meu Deus, tem que fechar o olho mesmo Cadê, quem é o último lá? Nossa, que tristeza Que tristeza Ele falou fechei o olho e realmente tinha que fechar Em busca do Lewandowski, tamo aí pai Em busca de Lewandowski, em busca de Lewandowski Vamos ver, vê o Hernandes Tá bom né, já é melhor que nada É melhor do que vim só ouro Vamos ver esse mano aqui abrindo pelo Companion Vê o Varanão Varanão velho Eu escolheria ali o outro ali né, aquele português lá Muito melhor que o Varanã O cara tirou o Varanã, foi top né rapaziada Olha esse aqui, escolha difícil Entre Van Dijk e Sérgio Ramos É óbvio que é o Van Dijk né mano, não tem muito pra onde correr né cara Mas o cara tem tipo assim, uma escolha difícil né mano Pensa se vem um Varanã Pensa se vem um Van Dijk desse, um Cristiano Ronaldo e um Messi Pensa se vem um Cristiano Ronaldo e um Messi Mandei um salve E ele falou manda um salve Mas nós tava conversando Pensa, pensa Tô gravando aqui a primeira vez Tô mandando esse time aqui, vamos ver se dá sorte Ele tá mandando todo esse time, tá mandando o Salah cara Aí você pensa, pra mandar o Salah O time dele tem que ser uma baita de uma barbaridade de bom né véi O cara tá mandando o Salah Vamos ver quem não vai receber de retorno mano Tem que vir uma coisa pra esse cara aqui mano, na moral Tem que vir uma coisa pra esse cara aqui Eu tô triste por ele e com vontade de ver o PEC ao mesmo tempo Vamos ver, olha lá Abril Ah, vê o som né Vê o som pelo menos Vê o som pelo menos Eu já ia falar Jesus e Ando Samê ali véi Nossa, deu sorte, deu sorte Vê o som Mais umzinho veremos aí quem pinta João Félix Não é o melhor do universo Mas né, não é o que o cara queria bem Provavelmente que não Esse mano aqui tirou o de bala cara Pela primeira vez na história do canal Desde quando tem os Tots O de bala velho Quanto tempo, eu nunca vi Nem quanto tempo, eu nunca vi Nunca vi um de bala sair no pacote Tem que ser o melhor do universo Vamos ver mais um Vamos acompanhar esse aqui ó Cadê? Sérgio Ramos Quem é o outro lá? Cadê o outro? O outro é ouro Eu acho que eu ficaria em dúvida Entre o Sérgio Ramos e o Thiago Silva Aqui né véi Uma dúvida ferrenha Esse aqui mandou pelo WebApp Pelo Compena na verdade Tirou ali o Ribeirinho Tá legal também Tá legal também Foi ruim não A última vez que eu abri esse aqui ó Veio só 86 A última vez que ele abriu Veio só 86 Será que a EA vai olhar pra ele com uns olhos diferentes? Ele mandou uns caras reserva dele que ele nem tinha que mandar Ele falou aqui ó Vamos ver Verane Dessa vez deu bom Dessa vez deu bom Gostei do Fusquinha Amarelo ali ó Dessa vez deu bom Varane Mais um rapaziada Esse aqui filmou desde o início véi O mais legal é as histórias que vocês contam antes Tá ligado? Mandei meu time inteiro Não façam isso tá galera Não manda o time inteiro véi Manda só jogadores que vocês não usam Porque né Às vezes o contexto dá ruim Igual deu comigo aqui Deu com outras pessoas também Vamos ver então Mais esse 86 Mais aí o cara já apertou Foi ruim hein Foi ruim Eu pegaria o Kane ali pra mandar no DME de maior overall Mas foi bem ruim velho Mais um 86 Então até esse momento Só o choro e o desespero aqui Não vimos o Cristiano Ronaldo Não vimos o Messi Vimos o Mbappé Vimos o Dibá Cristiano Ronaldo e Messi Nada ainda véi Olha esse aqui mano Vê o Alisson também hein É pra mandar no próximo DME que tiver Olha esse aqui mano Olha lá Vamos escutar Vamos escutar Vamos escutar É o último Olha isso cara Ah não tio Meu amor de Deus cara Ah não Não é possível Na moral Esses dois DME e 89 mais Não tiro nada Aí eu falo Esses dois DME e 86 mais Também não tiro nada Meu Deus do céu cara Ah não tio Na moral Olha isso Ele ficou bem triste E chateado realmente Galera Quero agradecer a todos Que me mandaram aqui os vídeos Todo mundo que teve o trabalho De me mandar E o vídeo que eu tinha pra vocês Hoje então era isso Mais tarde tem mais um vídeo Novidades do ProClub Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Aquele abraço Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Corre lá no meu Instagram Que tá rolando o sorteio De um FIFA 21 Que vai rolar na quinta-feira Tá É nóis Tamo junto E eu fui Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho